Esse é Rai, meu neto e herdeiro. Como você está? Muito bem, obrigado. Otávio, só estou terminando de passar o... Ah, doutor Afonso. E o Otávio, não veio? Por quê? Eu achei melhor ele ficar em casa, descansando. Ele acordou, indisposto, passou mal o dia todo. Linda festa, doutor Afonso. Disfarça, Bárbara. Abre um daqueles seus sorrisos profissionais, vai. Maldito. Não, deixa, deixa, deixa aqui, que depois eu limpo, eu pego um pano e limpo isso, não se preocupa. Desculpa. Eu te assustei, ainda causei prejuízo. Prejuízo nada, é só uma água de colônia, nada demais. Você disse que eu podia vir quando eu quisesse, eu... Eu tinha vontade de vir hoje. Já fiz mal? Claro que não. Então era aqui que ele morava. Um cara que parecia comigo. É, que era a casa dele. E agora é você que mora aqui. É, quer dizer, não é minha, tá emprestada. Você tá bem? Por quê? Não sei. Tá meio esquisito. Você não bebeu não, bebeu? Não. É que eu fico um pouco atordoado com essa história de um cara parecido comigo. Nessa casa. Bom, mas você tá vestida assim... Eu tô te atrapalhando, né? Eu cheguei numa hora errada. Não, é que eu vou numa festa. Na verdade, eu nem quero ir. Nem me sinto bem também, vestida assim. Você não se sente bem, mas você tá maravilhosa. Você tá linda. Esse colar... Esse colar... Não, esse colar não é meu, não. É o pai do Paco me emprestou. Ele fez questão que eu usasse. O pai do Paco... Ele... Ele é um homem muito rico, não é? Ele é muito rico, sim. Ele é riquíssimo. Nem sei o quanto. Engraçado é. Eu sou louco por essa música. Era dele? Era. Do Paco, sim. Tudo aqui era dele. Você se incomoda de botar pra gente ouvir? Só um pouquinho. Não. Claro que não. Eu também. Também adoro essa música. Não. 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 É melhor eu ir. A festa já deve ter começado faz tempo. Você não quer voltar aqui outra hora? A gente conversa melhor.